É que você não vale a pena não, também não vou amar por dois ou não Arruma outro pra brincar, tô cedendo meu lugar Não fechou a nossa equação, amor sozinho não sustenta a relação Não sustenta a relação Aí depois de uma prevence, a gente já comeu uma piaba, muito gostosa E agora vem aqui nesse churrasco, está de ritmaco, né? Eu vi na internet que esses caras são boas Agora eu convido o senhor Manoel Compone em tudo, eles estão tão empolgadas com esses churrasco E eu vi ali no Itaparapá e Dégua, os caras são boas, tem uma onda muito boa Agora eu só quero uma coisa, os caras estão cantando aí, te comporta Te comporta, te comporta Não fechou a nossa equação, amor sozinho não sustenta a relação É que você não vale a pena não, também não vou amar por dois ou não Arruma outro pra brincar, tô cedendo meu lugar Não fechou a nossa equação, amor sozinho não sustenta a relação É que você não vale a pena não, também não vou amar por dois ou não Arruma outro pra brincar, tô cedendo meu lugar Não fechou a nossa equação, amor sozinho não sustenta a relação É que você não vale a pena não, também não vou amar por dois ou não Arruma outro pra brincar, tô cedendo meu lugar Não fechou a nossa equação É que você não vale a pena não, também não vou amar por dois ou não Arruma outro pra brincar, tô cedendo meu lugar Não fechou a nossa equação, amor sozinho não sustenta a relação Olha Jeca, se eu fosse tu, eu ficava de olho Eu não tô sentindo o caixa ponta, tá? Não me preocupar por quê, Manel? O Thiago ia tá bem aqui do meu... Hoje eu faço o ei chorar, hoje eu faço o ei... Vou tocar o terror, hoje eu vou desontar, eu não vim a descer E o parê contra o ar, hoje eu faço o ei chorar, hoje eu faço o ei chorar Também não me preocupo não, senhor, eu confio muito nos meus tacos de el Eu nunca quero uma velha de perder por um cantorzinho desse aí, não Rapaz, eu te falei, eu te disse Esse tipo de cabra é um cabra safado Esse negócio de cantor que fica cantando Ai, tu é beijo? Jeca, eu te falei Tu veio da roça pra te não ser Bocó aqui na capital, rapaz Eu vou tocar o terror Ô, senhor, não se preocupe Não, senhor Que você vai ver que a minha vingança será maligna Hoje eu faço o ei, eu vou tocar Mas rapaz, agora que vai ver sangue Porque esse jeca, quando ele leva chifre, rapaz, o cabra é danado O cabra fica, é sangue Vai ter morte aqui, eu acho que vai ter morte Só quero ver Quer dizer que eu você faz ele chorar, é? Você faz ou não faz, senhor? Responde, senhor Não responde, não é, muda, hein? Pois eu vou lhe responder Como é que você vai fazer eu chorar, senhor? Com a velha de ser nem ex dela Agora você é ex, sim Eu sou ex? Sim Deixa estar Bebendo e pensando quanto tempo eu perdi ficando com você No fundo eu sabia, mas eu não queria dar o braço a você Me decidi não mais sofrer, te ignorar pra aprender Meu coração não é brinquedo pra você Eu vou tocar o terror, hoje eu vou desandar Pela minha desprezo que o pared não doar Hoje eu faço ei chorar Hoje eu faço ei chorar Pronto, Mané, eu já me arriguei daquilo, meu amor Rapaz, tu é um gala seca Tu é gala seca O cava tá ali com a tua mulher, rapaz Ele tá passando a mão da tua mulher Ele tá fazendo um bocado de coisa com a tua mulher E tu não fez nadinha que eu vi Tu só saiu pra ali, rapaz Ainda foi chorar Tu és um frouxo Que só saiu o quê, uai? Eu peguei uns violão dele Me encher foi dentro Me encher o violão Isso é vingança? Você não se preocupe não, senhor Se eu fosse você Eu até ia embora também Porque quando ele descobrir quem foi Ele pode querer fazer alguma coisa Eu já vou Tchau Rapaz, isso aqui a gente vê, né? Quando o cara é leso Não tem que me encher Meu amor Pega outro somente pra mim, por favor Porque isso aqui O corpo do teu namorado Mijou nele aí Não dou conta de cantar Que isso aí não Pega outro pra mim, por favor, meu amor Obrigado, meu bebê Agora sim É por isso que eu não te solto Porque eu vou deixar dois cantores aí Um de chapelão O outro não sei o quê Pra botar na onda Eu não vou fazer nada disso Aí vai a mulher do Jeca Deixou o Jeca Diz que vai mijar Rapaz Olha a vingança dele Como ele é no tapa É no facão Isso é que é comigo, rapaz Olha, é por isso, minha cotruvia Que eu não te largo Que diabo é isso? Eu vou tocar o terror Hoje eu vou desantar Pelo vinha descer Que o paredo do ar Hoje eu faço E chorar Hoje eu faço Eu vou tocar o terror Hoje eu vou desantar Pelo vinha descer Que o paredo do ar Hoje eu faço E chorar Hoje eu faço E chorar Hoje eu faço Meu Deus do céu Rapaz Quando me convidaram pra ver esses caras Disseram que eles eram bons E eu sinto que eles são bons E eles botaram logo dois reais pra chorar E eu não checo E eu não tenho dinheiro pra pagar esse sentido Hoje eu faço E chorar Bebendo e pensando Quanto tempo eu perdi Ficando com você No fundo eu sabia Mas eu não queria Dar o braço a você Me decidi Não mais sofrer Te ignorar Pra aprender Meu coração não é brinquedo Pra você Eu vou tocar o terror Hoje eu vou desantar Pelo vinha descer Que o paredo do ar Hoje eu faço E chorar Hoje eu faço Eu vou tocar o terror Hoje eu vou desantar Vem novinha descer Que o paredo do ar Hoje eu faço E chorar Hoje eu faço E chorar A televisão me deixa O burro Muito burro demais Oh Oh